Salve, salve galera, aqui é o Azul e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Stonkscraft Galera, se você é um cara que curte pintar e desenhar, já deixa o seu gostei, já se inscreve no canal aí, mano Pra gente, ajuda a gente a bater a meta de 500 mil inscritos até o final do ano, galera Se inscreve aí, mano, certo? E bora jogar! Bom galera, eu tô aqui no topo do mundo, no topo da árvore do Forever, certo? Olha lá, muito bonita as coisas, né? Olha como que tá bonito, tá ficando bonito isso aqui E olha a nossa nova loja lá atrás, cara É, mas a nossa loja tá meio feinha, eu confesso Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar aqui já Eu acho que eu já tenho tudo que eu preciso, deixa eu passar aqui na nossa loja de concreto E aqui, vocês viram que na thumbnail eu postei a imagem completa da loja, né? Já temos aqui tudo que a gente precisa pra fazer a nossa peninha, certo? Agora vamos aqui no nosso pote de nanquim, que hoje a gente vai completar essa loja aqui, galera Vamos spawnar aqui a peninha, né? Que eu tenho ela aqui já, ó Tá aqui, ó, a gente já vai dar um printed aqui rapidinho Pra começar a fazer a danada E eu tô fazendo assim rapidão porque vocês já viram na thumb, cara Não tem porquê demorar, certo? Mano, vamos ver como que ficou, galera Deixa eu tirar aqui o Skimagic Unload E vamos ver aqui já Yeah! Olha o rabo do Pikachu Que da hora, fi Agora tá completa a nossa loja, cara Certo? Aquela foto que eu coloquei na última thumbnail, galera Era do mundo de testes Mano, vamos guardar Vamos guardar aqui os concretos Né? Vamos guardar aqui os concretos Porque vai que alguém quer comprar Já tá aqui pronto aqui, né? Outra coisa Eu andei vendendo muito concreto aí, mano Deixa eu ver se tem dinheiro aqui Uou! Olha o tanto, velho! Caraca, mano! Que maravilha! Nossa! Caraca, mano! Dele é Team Valley, deve ter comprado, mano Nossa, que maravilha! Vou pra base Vamos ver quanto que a gente tem, cara Duzentos e setenta, galera Aí sim, hein? E agora o que a gente vai fazer, galera? A gente vai fazer os Drawers, mano Drawers nessa mesa aqui, ó Drawers igual aqueles que a gente fez ali Branquinho, tá ligado? Só que a gente vai fazer cinza Ah, galera! Eu nem falei nada, ó Tô com a skin Mais uma skin, né? Feita pelo Nick Meu parceirinho aí, ó Agora ele fez o House velhinho, ó Agora eu sou um velhinho Dezesseis Perfeito Vamos fazer... É... Só desse aqui mesmo Que é melhor Tá, outra coisa que a gente tem que fazer Antes de ir pra lá É fazer os Upgrades, cara Increase Storage 32 Dizem que esse aqui é o melhor, né? Tem que fazer esse cara aqui Mais... Dezesseis Pronto Agora a gente vai fazer esse cara aqui Nem precisava ser dezesseis Storage Upgrade E a gente já vai fazer a nossa farmzinha De novo De esmeralda Porque a gente tá precisando Outra coisa que a gente tem que fazer, galera É essa bolsinha aqui, ó Eu quero ver se a gente faz ela Eu vou fazer desse tamanho aqui Depois a gente faz os outros, tá ligado? Qual que é a nossa ideia? Vender uma bolsinha dessa aqui Cheia Um stack de cada Então Ela pode ter até nove stacks, né mano? Já Imaginei já que seria isso Não é esse o foco O foco é Eu vou deixar Uma caixa dessa daqui lá Tá? E uma mochilinha dessa dentro A gente vai fazer uma linha dessa daqui Uma linha da média E uma linha da grande Que são essas outras duas aqui Certo? Pronto A ideia é fazer o quê? É fazer uma linha da média Uma linha da grande Uma da pequena, média e grande Encher aqui Certo? E vender a mochilinha Exatamente Ou seja Cada fileira dessa daqui A gente vai tá cobrando Dez conto Dez, vinte e trinta Nessa outra do meio aqui A gente vai tá cobrando Dez e vinte Tá? A bolsa cheia E nessa daqui Dez lão Tá? E é isso aí A gente vai fazer várias delas E colocar aqui dentro Beleza? Aí a gente vai colocar aqui Ó As bolsinhas Pra galera comprar A bolsinha cheia Eu quero que eles comprem A bolsinha cheia Não compensa Não vou vender Separado Não vou vender Um, dois, meia dúzia de stack Ou você compra a bolsinha cheia Ou você não compra E vai passar ali Pra pegar corante A gente precisa pegar Bastante corante É o seguinte, a gente já pode colocar nos caras, né? Porque esses caras aqui Quando eles quebram Eles não dropam Não dropa nada Ó Temos aqui o laranja Certo? Aqui cabe muito, cara Aí a gente coloca um upgrade aqui Pra caber muito laranja Vamos colocar um upgrade Vamos colocar um upgrade em cada um deles Enfim, galera As últimas cores aqui, ó Certo? Era o azul E o vermelho Pronto A gente pode quebrar tudo agora E levar pra lá E montar lá essa lojinha Com tudo que a gente tem em mente Um, primeiro Sleet eu largo em último, tá ligado? Caraca, legal Vamos treinar, vamos treinar Bora lá, bora Calma aí Eu só preciso pegar um Um, um pistãozinho Pra fazer o sistema Vai rolar Eu posso fazer o teste de drive aqui? Pode fazer, boa sorte. Não quer ver a mista voar pra você saber onde você vai? Ixi, já foi! Nossa senhora! Nossa, eu saio arregaçando! Nossa, eu saio arregaçando! Ai meu Deus! Fui salvo, fui salvo pelo lag. Eita! Olha só tem a cabeça dele ali! Caraca! Vale pra... O que que aconteceu? Eu voltei na pista, eu voltei... Eu fui pra água e voltei na pista pra mim. Vambora, vambora! Vambora! Cinco... Quatro... Três... Dois... Um... Vai! Pega! Meu Deus, eu já caí já! Vai tomar banho, mano! Muito difícil! Eu tô indo ao contrário, mano! Carro lazarento vira! Carro lazarento vira! Carro lazarento vira! O que caiu na água aí? Não! Não, 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 não! Ah, passei até primeiro, caralho! Ah, trava demais, velho! Meu Deus! Não, não, não! Bora, bora, bora! Ah, meu... Ah, meu lagou! Lagou tudo aqui agora! Ah, tá lagando! Ó, volta, ó, volta! Oh, leva e vua longe! Ah, fala do peito! Não sei se eu ainda tô em primeira! Uhul! Não, solta aí! Bora, 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 bora! Não, eu travou o jogo, cara! Tô indo bem, tô indo bem! Ai, não, velho! Tô no jogo! Ai, que porra! Eu não sei mais de quem tá na frente, quem tá ganhando? Quem tá ganhando? Eu tô na terceira volta! Eu tô na terceira volta aqui! Ah, eu travei, eu briguei muito... Ai, meu Deus do céu! Tem uma volta de vantagem em mim! Ai, travou! Ah, eu briguei tudo nessa corrida! Ok, ok, ok! Vai pra volta já! Peraí, eu sei quantas voltas eu tenho! O pessoal tá contando aqui pra mim, velho! Eu não sei quem você tá ganhando, velho! Eu acho que sou eu, tô entrando na última volta! Ah, o guardia tá embaixo da pista! Entrei na última! Um soldado! Eita, caraca! Calma, calma! Errou o barulho, velho! Tô na última, eu acho, hein! Tô na última! Ah, não! Eu não sei qual que é a volta que eu tô! Ah, já era, velho! Cara, o chat é que tá mandando pra mim GG, velho! Acho que eu também, velho! Já fiz mais que cinco aqui! Ah, eu já dei... Todo mundo morreu! Acabou! Eu não sei, velho! Eu não sei quem ganhou! Eu fiz cinco votos, só que eu não sei quem ganhou! Eu não sei de mais nada, velho! Eu não sei de mais nada! Depois de novo, todo mundo voltou pra casa! O pessoal do meu chat tá falando que eu fiz doze voltas, então acho que eu ganhei! Doze! Vamos aqui nos moços aqui! Comprar um balcãozinho! Será que levaram a mesa deles? Eles levaram a mesa na casa deles? Vamos dar uma olhada lá! Ah, aqui tem um pouquinho, ó! Vamos colocar o filtro! Arte! Bathroom! Não! Bedroom! Não! Miss! Não vou colocar nada pra fora não, galera! Deixa eu enfeitar essa pegada! É só um balcãozinho lá pra dentro lá! Pegamos aqui com os moços aqui! Isso! Vamos deixar na loja deles aqui! Né? Acho que tem que dar dinheiro pra eles, galera! Tem que dar dinheiro pra eles! Ajudar a galera aí, mano! Ajudar o pessoal do server aí! Agora a gente vai ter que fazer o seguinte aqui! A gente vai ter que montar essa lojinha aqui! E ela vai ser bem chatinha de montar! A gente vai ter que... Vamos ter que quebrar aqui! Não vai ter jeito que ela... Aí, ó! Vamos botar essa daqui, ó! Melhor! Que fica mais camuflada, tá vendo? Belezinha! Aqui a gente vai colocar... Balcão! Um aqui! E o outro! Aqui! E a nossa caixa de chatel aqui! Pronto! E aí desse lado aí vai ficar o funcionário! A gente vem e coloca uns vidros transparentes aqui! Já era! Vamos colocar... As nossas caixinhas! Aí! Todos os corantes! Aqui a gente vai fazer o seguinte! Pra colocar aqui essa partilheira! Na verdade era pra colocar essa partilheira... Essa chatel aqui em cima já! É! Vamos colocar ela aqui em cima! Aqui a placa tá escrita aqui, ó! Beleza! A bolsa ao lado é obrigatório! Não precisa devolver! Tá aqui, ó! Aí, ó! Bem humilde! Bem tranquilo! Bem de boa! Aqui tem uma cadeirinha pra você sentar! Pra você ficar de boa! É uma lojinha humilde, galera! É uma lojinha de venda de corante! Não é nada muito espalhafatoso, não! Aqui tem um teto solar! Certo! Vamos ver! Ó! Que legal! A porta parece que tá flutuando, mano! Que doideira! A gente tem uma... Um trapdoor lá! Vamos pegar uma trapdoor pra pôr ali em cima! Pra não entrar nenhum bicho! E pegar também umas lâmpadas! Aí, galera! Vamos fazer o seguinte! Vamos fazer uma paradinha aqui que é o seguinte! Vamos levar o gominho pra lá! Vamos deixar o gominho lá! O que vocês acham? É que ele tá sem função! Lá ele vai ficar... Vai ficar lá dentro! Tomara que ele não des-spawn, né, velho? Vamos deixar o gominho lá dentro, galera! Ah! Outra coisa! Deixa eu pegar aqui mais um... Mais um sofá! Já deixei lá o dinheiro com os moços! Eu falo pra vocês, ó! É... Toda hora que você vai pegar esses itens aí, Você acaba pegando mais do que você precisa, velho! Mas tá bom! Tá tranquilo! Beleza! Deixa eu vir aqui! Aqui a gente vai colocar o seguinte! Vai colocar... Ó! O relógio! Certo! Vai colocar... Vai tirar esse cara daqui! Vai colocar o baú! Pra apagar! Certo! Obrigado! E... Volte! Sempre! 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 Obrigado! E volte sempre, my friend! Vamos colocar duas lampadazinhas aqui! Bonitinho! Bem colorido! Uma mesinha! Tá tranquilo! Vamos colocar outra cadeirinha aqui! Deixa eu ver! Na reta dessa! Aqui! Colocar o bebedouro d'água aqui no cantinho! Será que dá? Será que cabe? Certo! E colocar umas estantes aqui só pra... Pra decorar só! Aí! Vai ficar bonitinho e coloridinho! Ó! Certo! Por que livros? Não sei! Pra dar um ar de biblioteca! Só isso! Caramba! Depois a gente pode vir pegar uns trapdoor e pôr aqui embaixo! Aqui ó! Pra não ficar suspenso! Fica mais bonito ainda! Certo! Aí galera! Voltei aqui! Não resisti! Fui lá pegar o resto das coisas que faltavam! E a gente vai fazer o seguinte! Não tem problema não! Fazer um detalhe assim! Que aí o negócio não fica solto! Tá ligado? Dá a impressão que tem algo sustentando ele! Fica mais legal! Tipo umas prateleiras né mano! Umas prateleiras! Aqui era pra pôr! Mas esse treco aqui tá ocupando... Tá passando aqui de um bloco cara! Que pena! Não tem problema! Não tem problema! Tá aí! A nossa lojinha tá bem bonitinha! Pega as mochilinhas aqui! Enche aqui! Escolhe aqui o que você quer ó! Tem bastante aqui ó! 256! Tem uns aqui que tem pouco né! Mas a gente vai tentar encher o máximo que a gente puder! Tá ligado? Agora a gente vai lá pra casa lá! E a gente vai automatizar esse daí! De um jeito que fique bem rápido! Agora a gente tem como acelerar as coisas aqui ó! 4 horas hein! Meu Deus! Se a gente acelerar e deixar produzindo todos os corantes! Lojinha aberta! Tranquilão! Depois é só pagar o imposto lá! E já era! Ah! Eu gostei! Ficou bonitinho! Ficou parecendo um bloco de slime preto né! Diga aí nos comentários uma nota de 1 a 10 galera! O que que vocês acham? Vocês curtiram? E o toque final né galera! Colocar o gominho cara! Colocar o gominho! Vou pôr o gominho aqui em cima aqui ó! Na hora que ninguém vem aqui matar ele! Aqui! Pronto! Aí ele fica voando aí ó! Deixa ele voando aí dentro aí! Tomara que o gominho não desapareça! Ele vai ficar ali! De noite isso aqui vai ficar bem escuro! E ele vai ficar iluminadão tá ligado? Ele vai iluminar tudo aqui! A nossa... Nossa... Nossa lojinha! Certo! É um jeito de iluminar sem manchar muito o lugar, o ambiente! Bom galera! Então tá aqui ó! Vou mostrar pra vocês como é que fica de noite com o gominho iluminando ali ó! Olha lá! Que da hora que fica o gominho iluminando! Certo! Então é isso galera! O vídeo de hoje foi o mais curto! Certo! O videozinho de sábado! Belezinha! E é isso aí galera! A gente andou de kart! A gente fez muitas coisas! A gente tem uma loja nova! Espalha para todos os participantes que agora tem aonde comprar corante galera! Certo! E deixa aquele gostei! Se inscreve aí pra gente bater a meta de 500 mil cara! Por favor galera! Metade das pessoas que assistem não se inscreve! Se inscreve aí cara! Não custa nada! É só clicar no botão se inscrever! É de graça! E você ajuda muito aqui o Vovó House! É isso aí galera! Lembrando que a gente faz live todo dia 7 e meia da noite lá na Twitch! Passa lá que o salve é garantido galera! Certo! Então deixa o gostei! Se inscreve no canal! Vejo vocês no próximo vídeo! Um grande abraço! Valeu! Tchau!